Escota armada ou carro forte, qual extensão você deve fazer, você que está em dúvida aí entre fazer as duas, fica até o final do vídeo que eu vou estar te dando uma ideia de qual das duas vale mais a pena ir, certo pessoal? Mas antes disso, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para nova notificação de vídeos futuros, comenta, comenta bastante suas dúvidas e suas opiniões que sempre quando eu posso estou respondendo a todos vocês e vamos lá para o vídeo. Você que é vigilante aí, tem só o curso de formação de vigilante e quer fazer uma extensão de escota armada ou carro forte, pessoal, vou estar explicando aí as duas, certo? As duas em questão de empregabilidade, em questão de salário também, tá pessoal? Em questão de tempo, tempo que você fica com a família, tá? Em questão de horário de trabalho também, certo? Vamos lá pessoal, vamos lá, carro forte. Carro forte, eu não indico para quem tem nome sujo, tem nome na SP6 Serasa, aí você fala, a maioria dos brasileiros está com nome sujo, está com nome na SP6 Serasa e tal, pessoal, mas eu não indico para essas pessoas, por quê? Porque a maioria das empresas de carro forte, de transporte de valores, só pega pessoas que estão com nome limpo, certo? Que não tem nenhuma restrição na SP6 Serasa. Eu mesmo perdi, perdi uma vaga aí no carro forte, uma empresa na ProSegur, na empresa ProSegur aí, muitos conhecem, né? Nível nacional, perdi, passei em todas as fases, quando foi na fase lá da investigação social, lá, eles viram que o meu nome está no SP6 Serasa. E aí eu perdi essa oportunidade, por pouco não entrei lá, tá bom pessoal? Então assim, eu tenho um curso de formação de vigilante, tenho extensão de carro forte, não tenho escolta armada. Se fosse hoje em dia, de vez eu fazer extensão para carro forte, eu teria feito escolta armada, certo? Escolta armada. O salário do carro forte é bom, pessoal, é bom dependendo da empresa, certo? Aqui em Salvador, Salvador, Bahia, vou falar especificamente, tem uma empresa chamada TB Forte. Essa TB Forte paga o piso salarial de São Paulo, então o piso salarial dela é bem maior do que as outras, certo? Um escoteiro lá de carro forte deve estar pegando uns 3 mil reais, por aí assim, certo? Uns 3 mil reais de escoteiro. O fiel e o motorista deve estar pegando uns 5 mil, 5 mil e pouco, mais ou menos isso aí, tá? E as outras empresas aqui pagam para o escoteiro, tipo o ProSegu, e as outras pagam para o escoteiro 2 mil reais, 2 mil e 100 e 2 mil e 200. Que paga com o piso salarial aqui da Bahia, certo pessoal? E aí vem escolta armada. Escolta armada, pessoal, assim, todas as duas carros fortes, escolta armada, você aprende a mexer com pistola, 380. E com calibre 12, aquela calibre mais longa, né? Calibre 12, todas as duas, certo? Só que escolta armada, nos lugares onde pegam essas pessoas com essa extensão, não exige que você tenha o nome limpo, certo pessoal? Não exige que tenha o nome limpo. Então, é mais vantagem você que está com o nome estúdio fazer escolta armada, e também você fica com uma visibilidade melhor, certo? Porque escolta armada, você aprende ali a fazer escolta de caminhões, certo? Com valores altos, né? Até escolta pessoal mesmo, de pessoas. Só que o escolta armada tem um porém. O escolta armada, você passa um bom tempo longe de casa. Muitas vezes você passa aí 15 dias longe de casa, 10 dias, 5 dias longe de casa, tá? Há casos que você passa até um mês longe de casa viajando, fazendo escolta de situações, viajando aí bastante. O Brasil, dependendo da empresa. Também tem empresa que faz só escolta dentro ali daquela cidade. Um exemplo aqui em Salvador, tem empresa que só faz escolta de, tipo, de pessoas aqui dentro da cidade. Situações, várias situações aqui dentro da cidade, ou adjacências. No caso, municípios próximos, entendeu? Tem vários tipos de empresas na área de escolta armada aí que você pode estar fazendo. Agora, o salário, você ganha até 5 mil reais. Aí, tem pessoas que trabalham na escolta armada que ganham 5 mil reais, 8 mil reais, 7 mil reais. Aí, depende, 3 mil reais. Depende muito do que você faz na empresa que você entra. Se a empresa é uma empresa muito grande, se a empresa é uma empresa pequena, entendeu? Mas, vale muito a pena, pessoal. Escolta armada é legal. O pré-trelo tá fazendo escolta armada aí, da próxima vez. Entendeu? Tamo junto. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal.